E aí pessoal, sejam bem-vindos aí galera Pessoal, tem que tomar muito cuidado quando comprar um peixe lá na feira de Guarulhos, galera Dá uma olhada nesse Tucuna que eu comprei, pessoal Ele veio muito debilitado, mago Olha o rabo dele, galera Todo corroído A cabeça, se vocês perceberem Dá pra ver o osso Tá louco, veio muito magrinho, judiado E no saquinho não dá pra ver direito, galera O saquinho tava até meio embaçado Eu falei, nossa, muito bonito o peixe amarelão Aí eu coloquei aí no sistema, galera Espero que vinde, espero que fique bem Peixe bonito, ó Também trouxe essa raia, galera A raia veio bem pra caramba, gorda Não dá pra ver nem os ossinhos dela aí, ó Da costela, que o pessoal fala que é tomar cuidado Que se não vem debilitada assim, ela é capaz de morrer Os peixes estão bem aí, pessoal Ó a traca descendo aí Tamanho do bicho, tá com 50 Uns Oscar aí, galera Lepe E nosso tucuna lindão aí Que chegou hoje aí, galera Debilitado Tomem muito cuidado Ao comprar um peixe lá na feira Olha lá, galera Tem que olhar direitinho Ver se ele tá Não tá meio anêmico Igual veio ver se aí é magro É um puta peixe bonito Amarelão, galera Mas, infelizmente Veio aí meio debilitado A gente vai ver se consegue Manter ele bem aí, galera Fé em Deus vai dar certo Tem que tomar muito cuidado Ao comprar um peixe Espero que vingue É isso, pessoal O que eu queria falar Virar pro tanga aí Tomou um couro Tá meio habilitado Mas é briguento Pra danar esse peixe O nosso Tucuna aí Amarelão O sistema aqui, galera A gente tá com outro O naré, galera Tá bem pra caramba Até gordinho Esse aí vem bem pequeno, galera A barriguinha dele Gordinho Aruanã aí Tá bem também Tem uns alevina aí Pra elas comerem Rosquinha aí E é isso, pessoal O que eu queria falar Ao comprar um peixe Tomem muito cuidado Ver se ele tá perfeito Igual esse aí Olha aí, ó Perfeitinho assim, ó Esse aí é o tucuna azul Não, azul não Esse é o pinima Tem mais dois tucuna ali Pequeno Tá dentro do barril aí Olha lá Tá dentro do barril aí Engordando aí Crescendo Porque nem dá pra colocar aqui, pessoal Colocar aqui Eles vão apanhar E é isso, galera O que eu queria dizer mesmo É tomar cuidado Ao comprar um peixe aí, pessoal Olha isso aí Só alegria Manda a bola pra frente aí Rezar pra esse tucuna lindo aí Ficar bem E o vídeo foi esse aí, galera Só pra dar um recadinho mesmo É isso aí, galera Fiquem todos com Deus Tamo junto E vamos dar sequência aqui No sistema Um abraço a todos aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir